Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando cariças e me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é o remédio pra curar paixão Bebendo demais Vou beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Bebendo demais Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.